Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os números da Cury, Construtora e Incorporadora, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 39,8% de 580.478 para R$ 811,595, um crescimento de R$ 231,117. Lucro bruto subiu 41,2%, lucro operacional subiu 47,8%, EBITDA subiu 46,5%, EBITDA ajustado mais 46,9%, resultado antes dos tributos sobre o lucro. O lucro subiu 63,8% e o lucro do período subiu 74,7% de R$ 91,784 para R$ 160,322, um crescimento de R$ 68,538. Margem bruta passou de 38,2% para 38,59%, com ganho de 0,39 ponto percentual. Margem operacional cresceu 1,22 pp, margem EBITDA subiu 1,07 pp, margem EBITDA ajustado subiu 1,15 pp e a margem líquida cresceu 3,94 pontos percentuais de 15,81% para 19,75%. Números muito bons aqui. Vamos ver a base trimestral. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 7,9% de R$ 751,873 para R$ 811,595, um ganho de R$ 59,721. Resultado bruto subiu 10,3%, resultado operacional subiu 35,1%, EBITDA cresceu 34,4%, EBITDA ajustado subiu 34,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 39,2% e o lucro do período cresceu 48,1% de R$ 108,220 para R$ 160,322, crescimento de R$ 52,102. Margem bruta subiu 0,83 ponto percentual de 37,76% para 38,59%. Margem operacional cresceu 4,54 pp, margem EBITDA subiu 4,62 pp, margem EBITDA ajustado mais 4,65 pp e a margem líquida subiu 5,36 pontos percentuais de 14,39% para 19,75%. Números muito bons aqui também. Tabelou aqui em base 2022 para 2023 a receita subiu 27,9% de R$ 2,257,000 para R$ 2,886,000, um crescimento de R$ 628,877, resultado bruto subiu 30,9%, resultado operacional cresceu 35,5%, EBITDA subiu 34,2%, EBITDA ajustado mais 34,5% e o lucro do período subiu 46% de R$ 329,884 para R$ 481,764, um crescimento de R$ 151,880, A margem bruta subiu 37,08% para 37,95%, um ganho de 0,88 ponto percentual. Margem operacional cresceu 1,14 pp, margem EBITDA subiu 0,99 pp, margem EBITDA ajustado subiu 1,05 pp e a margem líquida cresceu 2,08 pontos percentuais de 14,61% para 16,69%. Números excelentes também aqui. Tabelou aqui 2022 para 2023 e aqui na base anual e na base trimestral também. Excelentes números. Vamos ver alguns indicadores então. Os números estão bons. Vamos ver se o valor das ações estão aí de acordo com os resultados, né? Lucro por ação últimos 12 meses R$ 1,65. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 20,28. Pele últimos 12 meses R$ 12,29. O PL aqui, eu acho que um PL mais interessante estaria abaixo de 10, ok? Para os padrões atuais da economia. Não está alto, porém eu acharia mais seguro um PL abaixo de 10. Ela pode trabalhar com um PL um pouco mais elevado, sim. Algumas empresas têm um PL um pouco mais elevado aí, acima da média atual do mercado, né? Só que precisa continuar entregando bons resultados, né? Receita precisa continuar subindo e o lucro também. Então até aqui está tudo certo porque está entregando bons resultados, né? PSR 2,05. Um PSR aí um pouquinho elevado, ok? Acima de 2 eu acho um pouquinho elevado. PVP 6,84. Valor patrimonial por ação R$ 2,96. Ou seja, estamos pagando 584% a mais. Estamos pagando R$ 20,28 por uma ação que vale R$ 2,96 de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Múltiplo aqui. PVP 6,84. Eu acho que está um pouquinho elevado aqui também. Ela está entregando bons resultados, sim, muito bom. Porém, sempre olho também nos indicadores, né? Ela pode continuar com esse nível Prime aqui, indicadores elevados, né? PVP aqui especificamente. PSR está um pouquinho alto, não está tão elevado, mas está um pouquinho alto. E o PL está um pouquinho aí elevado, acima de 10, na minha opinião. Então, desde que ela continue entregando bons resultados, tudo ok. Ela consegue sustentar aí, né? Retorno sobre o patrimônio líquido 55,7%. Um retorno excelente, muito bom retorno aí. Considerando um lucro líquido aí, últimos 12 meses de R$ 481.764 com o patrimônio líquido de R$ 864.964, ok? Eu não acho tão elevado assim o patrimônio líquido, ok? Por isso está com o retorno aqui com uma taxa aí excepcional, mas tudo certo aí. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 923.178 para R$ 864.964. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 5.919.000 com dividendos de 4,5% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre R$ 680.000. A alavancagem tudo ok por aqui, está a composição de caixa aí de R$ 378.917, caixa positivo, dívida líquida negativa e o patrimônio líquido da ID R$ 864.964. Tudo certo por aqui. Vamos ver a DRE resumida. De 2022 para 2023 a receita subiu 27,9% de R$ 2.257.000 para R$ 2.886.000. Um crescimento de R$ 628.878 aqui arredondando. Os custos subiram 26,1% de R$ 1.420.000 para R$ 1.791.000 aqui arredondando. Um crescimento de R$ 370.416 de aumento nos custos. Com isso, o resultado bruto passou de R$ 836.892 para R$ 1.095.000. Um avanço de R$ 258.460 ou R$ 30.9% a mais. Despesas vendas gerais administrativas subiram 29,3% de R$ 348.756 para R$ 451.000. Um aumento de R$ 1.102.257. Outras despesas ou receitas operacionais aqui. Despesas, no caso, subiram 8,4% de R$ 59.074 para R$ 64.047. Um aumento de R$ 4.973. Equivalência patrimonial. Um ganho de R$ 1.268.000. Com isso, o lucro operacional subiu 35,5% de R$ 429.441 para R$ 581.939. Um aumento de R$ 152.498. Resultado financeiro líquido aqui. E despesas financeiras reduziram 43,1% de R$ 24.437 para R$ 13.911. Uma redução de R$ 10.526. Resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de R$ 405.000 para R$ 568.000. Um crescimento de 40,3% ou R$ 163.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui. Variação de R$ 15.854. Fechou R$ 2.022 com lucro de R$ 348.440 para R$ 495.610. Um crescimento de 42,2% ou R$ 147.171 aqui arredondando. Atribuído aos sócios de R$ 329.885 para R$ 481.765. Um ganho de R$ 151.880 ou 46% a mais. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 17,54. Com base na cotação 20 e 28, um ganho de R$ 2,74 ou 15,6% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 12,67. Com base na cotação 20 e 28, um ganho de R$ 7,61 ou 60,1% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 11,83. Fecharam o ano valendo R$ 17,99. Um ganho de R$ 6,16 ou 52,1% a mais. Então aqui observamos que ela acumula alta de 60% de um ano para cá. De 2022 para 2023 a receita subiu 27,9%. O resultado bruto subiu 30,9%. Resultado operacional cresceu 35,5%. O resultado antes dos tributos subiu 40,3%. E o lucro subiu 42,2% e 46%, ok? Novamente aqui, alta de 60% de um ano para cá. Vamos ver então o gráfico. Vamos lá para o comecinho. 2023 aqui, dia 2 de janeiro, R$ 11,83. Ficou aqui na lateral até o mês 4, 5. E aqui subindo aí o movimento mercado, né? Antecipando aquela da Selic já festejando aí. Subiu aqui para os R$ 17,18, né? Corrigiu aqui um pouquinho. Mês 8 aí os temores da economia global de sempre, né? E aqui o rally de final de ano. E ela vem se mantendo aqui nas alturas também com bons resultados, né? Teve a estreia na bolsa aqui, ó, lá em 2020. Uma das poucas aí que conseguiu trazer aí bons resultados ao longo do período aí 2020 para cá. e crescer, né? Porque teve muita empresa ali que estreou 2020, 2021. Está bem complicada a situação, hein? Vamos ver alguns números aqui então. Do 4T22 para o T23, a receita subiu 2,5% de 580.478 para 594.956. Um ganho de 2,5% e o lucro subiu 0,1% de 91.784 para 91.849. Margem de 15,8 para 15,4%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 22,3% para 727.745. E o lucro subiu 32,1% para 121.373. Margem subiu para 16,7%. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 3,3% para 751.873. E o lucro caiu 10,8% para 108.220. Margem 14,4%. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Gráfico bonitinho aqui. Vamos ver os semestres então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 18,2% de 1,322.000 para 1,563.000. E o lucro subiu 25,9% de 213.222 para 268.542. Margem de 16,1% para 17,2%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 1,207.000 para 1,563.000. E o lucro de 181.656 para 268.542. Margem de 15% para 17,2%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 1,050.000 para 1,322.000. E o lucro subiu de 148.228 para 213.222. Margem de 14,1% para 16,1%. Bem bonitinho aqui os gráficos. Margens boas. Tudo bonitinho. E aqui em 2021, 2022, a receita passou de 1,738.000 para 2,257.000. Um ganho de 29,9%. E o lucro passou de 299.752 para 329.884. Um ganho de 10,1%. Margem de 17,2% para 14,6%. Aqui recuperou margem de 2022 para 2023. Já observamos. Então, os números aí estão muito bons, né? Desde que a empresa continue mantendo aí crescimento de receita e crescimento dos lucros também para manter indicadores saudáveis, né? E um PL saudável também. Tudo certo. Só que tem que continuar entregando bons resultados. É isso que eu tenho para dizer em relação à Cury. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.